Mais uma vez aqui, Imperatriz é a nossa segunda capital. E hoje tem o Más Asfalto, temos a recuperação do Distrito Industrial e a recuperação da Praça da Bíblia. E aqui na Vila Lobão, gente, o asfalto está bem adiantado. Mas não tem só aqui na Vila Lobão. Nós temos um grande projeto de recuperação das vias urbanas de Imperatriz para melhorar a mobilidade. E o Distrito Industrial de Imperatriz foi totalmente requalificado, investimento de 4 milhões de reais. Não só o centro administrativo, mas também todas as ruas e os terrenos. Está pronto para receber novos empresários, tanto de Imperatriz como de outros estados. Encerrando a nossa agenda aqui, Imperatriz, do bairro Bacuí. Inaugurando a revitalização da Praça da Bíblia. Veja como está linda. Temos aqui o parquinho para as crianças, temos os quiosques, temos aqui o palco para eventos. Enfim, está muito bonito. Vamos em frente e continuando trabalhando por Imperatriz. Essa praça é sua, viu? Muito obrigada, viu? Você merece. E aqui, os três e o pai. É.